Música Então minha gente, boa tarde, boa tarde a todos que se encontram aqui presentes. A gente inicia hoje o nosso processo de programa gestar, um programa que foi pensado com muito carinho pela equipe do Ciais, para que possa acompanhar os servidores e servidoras nesse processo, que vai dar gestação ao corpério, que a gente sabe que é um processo que mexe com muitas coisas na vida do servidor, e a gente também não vai trabalhar com apenas o processo da maternidade, enfim, pensando na questão da gestação, mas a gente também vai pensar no gestar de várias formas, porque a gente sabe que a gente vai estar gestando não só a gestação tradicional, mas também a gestação no coração, a questão das adoções. Então o nosso propósito, na verdade, é ter esse espaço para que a gente possa dialogar, sempre sobre essas perspectivas que vão estar passando pela questão da maternidade e da paternidade. Para a gente começar os trabalhos de hoje, queria chamar a Lia para ela trazer o cordel, falando um pouquinho sobre ela. Boa tarde, gente. Boa tarde. Como mãe e cordelista, eu tomei a liberdade de fazer esses versos, o mais próximo que eu consegui chegar, do que é ser mãe. Bom sublime é ser mãe, que nem sei como dizer. É o amor que nos invade, inundando o nosso ser, tão fundo em nossa alma, que chega até a doer. Essa é a árvore da vida, da nossa mãe natureza. É prover da própria seiva, do caule com gentileza, para alimentar seu fruto, gesto de amor e beleza. É sentir o coração batendo fora da gente. É nunca medir esforços, doar-se de corpo e mente. E além de nossas forças, para germinar a semente. Fortalecer as raízes de modo peculiar. Enebrear-se com o perfume, quando a flor desabrochar. Realizar fotossíntese para ver a folha respirar. Vivenciar cada estação, em suas vicissitudes. Aprender mutuamente, na relação com a atitude. Seguir o ciclo da vida, com amor e plenitude. Em cada filho, um recomeço. Vindo a nos surpreender. Nos ensinando a ser mãe, mesmo antes de nascer. Maternidade é um dom, para se amar e viver. Obrigada. Então, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Sobre o tema e como vai funcionar o programa. Eu vou lançar para vocês uma prévia. Do vídeo que a gente vai estar promovendo. Trazendo justamente a questão da discussão dos direitos sociais. Voltados para a questão dos servidores e servidoras. Nesse processo. Na chegada das crianças. O vídeo ainda não está totalmente pronto. Falta a gente colocar a parte das visibilidades. Mas, a nossa intenção é que a gente possa iniciar essa discussão. Com todos e todas que fazem o IFPR. Com o objetivo de promover ações voltadas para a maternidade e paternidade ativas. das servidoras e servidores do IFPR, o CIEI inicia o programa Já Estar. O programa de promoção à saúde tem, entre os objetivos, acompanhar os servidores e as servidoras nessa mudança de rotina que ocorre com a chegada de uma criança na família. Levando em consideração a diversidade das famílias do IFPR, o programa vai proporcionar orientações relacionadas aos direitos sociais dos servidores e servidoras enquanto trabalhadores e trabalhadoras, e em relação às questões mais específicas de saúde. Caso meu filho ou filha permaneça internado após o nascimento, a partir de quando minha licença começa a contar? O marco inicial da licença maternidade é a auto-hospitalar da mãe ou do recém-nascido. O que ocorre por último? As solicitações de licença e prorrogação de licença podem constar de um único requerimento. A prorrogação será garantida à servidora pública que requer o benefício até o final do primeiro mês após o parto. Já a prorrogação da licença paternidade será concedida ao servidor público que requer o benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou adoção. No caso de adoção com dois servidores e um servidoras, os dois pais ou mães têm o direito à licença adotante, o direito será de acordo com a configuração familiar. No caso de pai, mais mãe, mais feira do tipo, o pai recebe a licença paternidade de 20 dias e a mãe recebe a licença adotante em prazo de cerca de 30 dias. É equivalente à licença gestante. No caso de pai, mais pai, mais filha do livro, o pai terá direito à licença adotante em prazo equivalente à licença gestante. Enquanto ao outro pai, será deferida a licença paternidade em razão da adoção do filho. No caso de mãe, mais mãe, licença gestante ou adotante, uma receberá a licença equivalente à paternidade e a outra mãe, licença equivalente à licença gestante. Como funciona a licença por nato morto? No caso de nato morto, decorrindo 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Caso a perícia entenda pela inaptidão para reassumir o exercício do seu cargo, a licença continua, fundamentada a partir de 207 da Lei nº 8.112. No caso da licença nato morto, se a mãe quiser retornar ao trabalho antes do prazo, é possível? É possível, mas deve estar respaldada por perícia médica e análise via psicossocial. Eu preciso procurar a CGV do meu campus e eu, então, iria para algumas dessas licenças? Sim, caso precise solicitar a licença nato morto ou não conseguir efetuar o requerimento da licença maternidade ou paternidade pelo solove.br. A partir de quando a servidora tem direito à licença gestante? A licença poderá ter início no primeiro dia do longo mês de gestação, salvo com antecipação com prescrição médica, de acordo com a Lei nº 8.112, de 1990. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto e, no caso de aborto, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado, considerando uma família com dois servidores públicos federais. Em geral, a pessoa de gênero masculino obteria a licença paternidade, enquanto a parto e item obteria a licença gestante. Em caso de casal de gênero feminino, caso haja parto e item, esta teria direito a licença gestante, enquanto a outra pessoa teria assegurada a licença equivalente à paternidade. No caso de falecimento da segurada ou seguragem, que fizer jus ao recebimento da licença magistante ou licença tomante, não somente no sentido de complementação do período que envolva a criança, o período deve ser completado pela pessoa viva e indicada na friação, seja homem ou mulher, desde que o servidor ou servidora esteja cobertado pelo regime próprio de previdência social. Para maiores informações sobre o programa de gestar, em nenhum caso com o setor de valorização de pessoas e promoção da saúde do CIO e do IFPE, servap.ifpe.br.br. Eu vou dar um carinho para todos os servidores e servidores do IFPE, para que a gente possa se aproximar dos nossos direitos. Porque é o que muitas vezes acontece, a gente sabe que vai ter o direito, mas só vai se preocupar com ele na hora que vai usufruir dele. E às vezes a gente fica meio atrapalhado com esse processo. E como é que eu vou solicitar? Esse vídeo é o primeiro que eu sei, a gente vai fazer com outros direitos dos servidores também, mas esse vai estar mais vinculado à questão mesmo desse período, da chegada das crianças nas nossas famílias. Hoje, a gente planejou essa moda de conversa pensando na questão, principalmente, da saúde da mulher. Então, o foco inicial da conversa de hoje vai ser voltado para essa mulher que está no período da gestação e no período que foi velho. Doutor Antônio, ele é o nosso médico psiquiátrico dos fiéis, ele estaria fazendo uma fala sobre a questão da saúde mental nesse processo, mas aí ele testou positivo da Covid hoje pela manhã, a gente está assim meio, né, tudo triste porque queria ouvir a fala dele nesse momento, mas aí ele vai gravar a fala dele e a gente vai disponibilizar para vocês posteriormente. E aí eu queria passar a palavra para as nossas enfermeiras, né, a gente tem hoje aqui Germane, que é a nossa enfermeira do Ciais, e Mônica, né, que é a enfermeira da Eterne, né, que está representando aqui o grupo Qualicorp, né, que vários servidores fazem parte desse grupo, né, que tem vários planos de saúde, né, dentro da Qualicorp, né, tem, para eu não errar, a Pervida, a gente tem em Sul América, a Mil, são vários planos de saúde que fazem parte dessa cooperativa, posso chamar assim? A administradora. Dessa administradora de planos, né. Hoje ela é representada pelo grupo RTE, né, que está sempre por aqui, talvez alguns de vocês já tenham visto, um dos nossos consultores, a gente tem que apresentar qual informe na região. E aí as meninas vão puxar essa discussão em relação à saúde, tanto na gestação como no período do Pé-Pé. Gente, tanto eu como o Mônica fomos convidados a fazer uma roda de conversa, né, sobre cuidar de uma saúde na gestação e no Pé-Pé, né. Então vocês podem interagir, virar comigo durante esse momento, acertar que não tem plano nenhum, certo? Então, assim, o primeiro passo, né, de acordo com esse tema que foi proposto, é o cuidado com a gestação. Mas vocês acham que a mulher deve se cuidar só quando estiver grávida? Vocês acham, né? Qual é o primeiro cuidado que a mulher tem que ter, né? Então, quando ela começa a pensar em engravidar, né, ela tem que se planejar para engravidar. Por quê? Alguém sabe? Porque a gravidez, gente, deve mudar muito no corpo da mulher. De todas as formas que você imaginar, tanto a parte física, a parte fisiológica, a parte emocional, né, e a parte, mexe com todos os sistemas da mulher, coração, ossos, tudo. Então, se essa mulher não estiver preparada, né, pode trazer outros riscos durante a gravidez. E dá o primeiro passo, né? Então, o que a mulher deve fazer quando pensa, né, porque você acha que pensa antes, acha que tem que estar aqui, né? A engravidar. A gente pensa antes, né? A gente pensa antes, né? A gente pensa antes. A gente pensa antes. Ela não dá, ainda tem que pensar, tá? Pensando em engravidar, né? Então, ela tem que procurar um serviço de saúde, né? Procurar um profissional de saúde. Se a mulher for acompanhada pelo SUS, ela vai ser acompanhada por um enfermeiro na Unidade Pássica de Saúde, certo? Se for pelo serviço privado, ela procura uma obstetra, né? Vai ter alguma diferença, mas aí o acompanhamento vai ser por eles para funcionários, tá certo? Então, para o primeiro cuidado, ela vai fazer essa consulta pré-concepcional. Alguém já ouviu falar? Consulta pré-concepcional, pré-gestacional. Então, nessa consulta, né? O parceiro deve participar, né? E vai ser feito um levantamento da situação de saúde, tanto da mulher quanto do seu parceiro. As doenças pré-existentes, se eles já tiveram alguma doença, se eles têm alguma doença, se tem feito alguma cirurgia, se tem alguém na família que tem alguma má formação, alguma doença genética. Então, vai fazer todo esse levantamento, certo? Com essa situação de saúde. Isso é muito importante, porque está prevendo que aquele bebê que será formado pode ter algum risco. Não é verdade? Então, vai ser feito todo esse levantamento. E outra coisa que também vai ser feita, gente, é a avaliação do peso, certo? Isso é muito importante também. Isso vai interferir muito durante a gestação. Então, cada trimestre de gestação, a mulher vai poder ganhar peso de acordo com aquela avaliação que ela teve, certo? Que é o IMC. Quem já ouviu falar do IMC, gente? Todo mundo, né? A gente põe no mundo. Para dar uma calculada e chegar no nosso meio, ok? Não é bom. Então, existe a lenda também, que estou comendo com dois, aí tem mulher que dá 30 quilos, né? A criança nasce com três, a pessoa que mudou 30. Então, né? Puxando, a nossa doença nítica, né? Então, a mulher nesse peso, quando pensa em gravidade, eu tenho que cuidar do peso. Tem que praticar atividade física e adotar uma alimentação saudável, gente. Então, abriu, descascar mais e abriu medo, né, Beth? É evitar alimentações ultraprocessadas, porque tudo isso, minha gente, é agridorismo. Então, né, você quando vai gerar um feto, você tem que ficar saudável, né? Evitar coisas que agridam aquele bebê. Então, tem que já começar a se preocupar com isso, né? Então, outra coisa também, outra coisa também é a questão dos exames. Alguém sabe qual são os exames? Se é solicitado antes mesmo para não engravidar, sabe, tá? Quem sabe? Não sabe? Não, já fiz. Você já fez esse desenho. Exame, coagulação, a doença é esse. Mas a questão da diabetes, gestacional, para poder ver se teria possibilidades. A questão da intervenção. Tudo isso, mas é avaliado. Mas aí existe uma série de exames que são recomendados, né? É o hemograma completo, né? Fazer todos os exames hemograma, né? Vai ser a glicemia de jejum, a glicemia glicada, as sorologias. Alguém sabe quais são essas sorologias? HIV, HPLV, toxoplasmose, citomegalovírus, né? Urbela. Tem algumas diferenças entre o serviço do SUS e entre o privado. Geralmente o médico no privado, ele pede vários exames. E o SUS, ele tem uma delimitação pelo protocolo, né? Então assim, você menos exames. Por exemplo, citomegalovírus, geralmente o SUS não pede. Pede. Certo? Mais ou menos. Pede, mas não pede. Pede. Está pedindo tudo agora. Então, o protocolo, prova, geralmente não pedia. E aí o médico no privado, são esses exames. Então é caso de realmente pesquisar um momento. Por quê, gente? Imagina se você estiver infectado pela toxoplasmose. Engravidar. Principalmente nos primeiros meses que o bebê está sendo formado, que é o primeiro trimestre, pode causar alterações na formação do bebê. Parte neurológica, da visão, né? O bebê pode nascer com deficiência visual, auditiva. Então tudo isso é muito importante você investigar antes. Porque se você deixar para engravidar, e se você tiver alguma infecção, assim como marca, né? Então é muito importante fazer esses exames. Outro exame também é o sumário de urina e cultura. Porque infecções também interferem na gravidez, né? Pode levar totalmente para o problema. Certo? E o próprio agitivo também, né? Pronto. Eu ia entrar também. O papo anicolau. É muito importante. Tem que ser feito antes de engravidar. Por quê? Se tiver alguma lesão com HPV, se tiver alguma infecção, tudo isso vai ser tratado hoje. Tá certo? Então é importante. Se caso a mulher não fizer, ela vai fazer quando engravidar. No iníciozinho. Ela pode fazer gravidar, certo? Isso ela nem engravidou ainda, né? Isso é atentão. A gente deve ser preparado, né? A pensão. A pensão tem que ser cuidada. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, às vezes, engravidando, né? Mas é de óleo, né? A de óleo também, né? Não. Você acredita a suplementação, né? Tem que ser feita. Então, antes de falar de suplementação, o ideal é que a mulher suspenda, né? O anticoncepcional, de três a seis meses, certo? Por quê? É preciso que o ciclo da mulher se regularize, certo? Porque está tudo desregulado por conta do anticoncepcional. Então, ela precisa regular esse ciclo para não ter risco até de abortamento também. Aí tem mulher que, às vezes, libera o anticoncepcional e já parou longe, já quer liberar que engravidar. Eu libero tempo em seguida. Pode não acontecer nada, pode. Não interferir em nada, pode. Mas também pode interferir, né? Porque os amantes estão operados, entendeu? Então, pode interferir nesse processo. E pode, às vezes, a mulher tem um abortamento. Porque, justamente, ainda não estava regular. Então, é importante esse prazo. Só liberar depois de três meses. Segurar. E liberar depois de três meses, né? E a suplementação, né? Com o ácido fólico, que hoje é o metrifolato, que é feito, porque ele é a forma ativa do ácido fólico, pelo menos de dois a três meses antes, certo? Porque ele previne doença do tubo neural, né? A meningomia e a locebe, né? A fenda falatina. Então, é muito importante fazer essa suplementação. Tá certo? Mais uma coisa? Essa parte inicial. A gente vai se inventar, de fato, né? Está respeitante ainda, né? A gente vai se inventar. A gente vai se inventar. As vacinas, pronto. As vacinas também faltando. Por quê? Porque algumas vacinas não vão poder ser feitas na gravidez. Por exemplo, febre amarela. Você quer viajar. Se tiver grávida, não vai poder fazer. Vou pra lugar de risco, né? E também a trice viral, que é rubela, sarangue, cachumba também não pode. Por quê? Eles são vírus vírus atendados. Certo, gente? E aí, pode causar doença do bebê, né? Pode ser passando. As feridas que você não for causar doença do bebê. Tem antifretânica, né? Aí, isso já é a pessoa grávida que não está com esse esquema. Mas se ela tiver com o esquema completo, nessa revisão, ela já pode... É o médico que já olha e está tudo completo. Por que ele vai faltando? Ele já vai ser não completo, porque já ele está fazendo a gravidez. Então, a gente tem que fazer o exame de novo. O exame também já completa o exame da hepatite B. Então, a gente vai fazer o exame de novo. Então, você vai saber se você está imune. Porque, às vezes, você toma a vacina da hepatite B, mas não desenvolve imunidade. Pois é o que desenvolve por um pouco tempo. Então, é importante fazer esse exame de novo para saber se você está imune à hepatite B. E grávida é assim. Não sei se você já passava por isso. Aí, eu perdi o meu cartão. Pá, toma. Porque perder o cartão, vai de novo. Vai fazer tudo. Eu acho que eu já estou bem técnico, pelo menos, uns 15 meses. Estou aqui porque o cartão perde, 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 perde. E aí, quem não tem cartão, ele faz em todo o esquema. Esse convite se for por online, eu amei. Porque eu sou uma pessoa que perde muito cartão brasileiro. Mas, por exemplo, a hepatite, eles não estão fazendo. Se você não levar o exame. Aí, teto, pago, você vai e toma. E eu tomava muito porque eu trabalhava na saúde indígena na Amazonas. Dez anos. Então, como eu trabalhei muito tempo na saúde indígena, Esqueci, eu vou lá e vou lá pra outra aldeia. Eles pedem um novo cartão. Pô, toma, é de novo. Tem sempre que a gente procura a barata digital, tirar uma foto do cartão, guardar, salvar, botar pro e-mail, botar a panura, e você não vai pra ver. E o próprio sistema poderia ter esse modo que dá para o papelhado, né? Isso. E qualquer coisa que vocês possuem, não é? Vocês, eu acho que tem muita coisa vinculada. Cartão do FUIS, né? O FUIS já tem bastante esse registro. Agora, a gente que tem o ano de saúde, termina nem tempo com o cartão do FUIS. Isso. Então, eu fui tomada a COVID-19 e a gripe é perguntada no cartão do FUIS. É obrigatório a gente fazer a vacina. É, mas sem dança, a gente já tem cartão. É isso. Agora, a gente tem que deixar o cartão. A gente tem que deixar o cartão. A gente tem que deixar o cartão. A gente tem que deixar o cartão, a gente tem que deixar o cartão do FUIS. A gente tem que deixar o cartão do FUIS. E aí, a mulher se cuidou, né? E aí, ela não sabe tudo mais engravidar, né? Porque ela vai depender do organismo. Então, a mulher passa um ano, um ano e meio. O normal é que a mulher passa cerca de um ano e meio para engravidar, né? Um casal saudável. Mas pode ser um meio, dois, ou todas as vezes, uma estimativa, né? Então, se a mulher, a qualquer momento que ela descobre que está agrada, ela tem que confessar o pré-natal. Então, isso aí, o mais precoce possível. Se ela não fez aquela toda, aquele acompanhamento, está tudo ok. Porque ela já fez uma avaliação completa. Mas, se não, ela vai fazer essa avaliação no início e descobrir que está agrada tudo. Vacina, anamnese, identificar doenças. Então, por isso, ela tem que ser feita logo no início. A avaliação do peso. Tudo vai ser feito no início. Porque ela vai direcionar toda a vegetação. E se você ficar com a doença pré-existente também, você tem que alterar a medicação. No meu primeiro vídeo, eu não falei que lança. Aí, depois, eu fiquei com uma nova impressão. Aí, quando ele vai ver a segunda, a primeira coisa que eu fiz foi no cardiologista, depois da logistéria. E aí, ele teve que alterar o que eu ia fazer. E, enfim, era tanto que, depois, eu liguei para o laboratório para pedir um outro medicamento. Eles fizeram um questionamento comigo. Bom, e não vai ter o seu bem, o seu perigo não vai dar. Então, ou seja, aquela dedicação que eu dou para o avanço, de fato, poderia causar uma formação, né? São as medicações geratogênicas, né? O avanço, tem vários, somente o ciolite, várias medicações que não podem ser feitas. Então, é por isso que é importante a consulta antes de engravidar. Porque ele vai ter que saber qual medicação. Tem medicação que precisa ser parada seis meses antes, ou até mais, para não causar nenhum dano ao bebê. Então, outra coisa importante também nessa pausa, é que muitas coisas que a gente faz, porque a gente está lidando com pessoas que têm, querendo ou não, um poder aditivo para fazer uma estética, algo desse tipo, né? Então, a gente não está aqui trabalhando com pessoas que não, vão ter ali o dinheiro para comprar. Então, assim, um botox que você faz não é para fazer durante a gestação. A gente fala muito de drenagem linfática. Então, tem pessoas que sabem fazer drenagem linfática, que estão fazendo drenagem linfática. Agora, tem pessoas que falam que vão fazer drenagem linfática, e não é. É uma massagem que também não pode. Existem tipos de cremes que não podem ser aplicados durante a gestação. Então, tudo isso é bom já. Poxa, descobri, corrigo, ela está falando, corrigo pré-natal. E aí, trazer tudo que a gente está usando. Eu lembro que eu estava usando um produto, se a melasma e um ácido. E esse em si não poderia, eu tinha que usar um ou outro. E às vezes a gente quer alisar o cabelo, quer pintar o cabelo, quer depilar. Então, assim, tudo que a gente quer fazer, está fazendo a laser. Será que isso pode? Será que isso não pode? Então, é bom que tudo isso seja visto dentro do pré-natal, logo inicial, até essa parte que a gente julga mais fútil, que a gente está usando ou não está usando. Tem que buscar essa informação como profissional, né? Porque você pode também causar algum problema na formação do bebê. E tudo isso, principalmente no primeiro trimestre, que vai até 12 semanas. Que é o período que vai formar tudo do bebê. Coração, a parte neurológica, tudo vai ser formado nesse período. Depois de 12 semanas, ele já está formadinho e vai começar a crescer. Então, tudo que for agressivo vai ser pior nesse primeiro trimestre. Medicação em tudo. Inclusive, a epidividade física, né? É. Pelo menos quando eu tive, eles dizem assim, no primeiro trimestre, evite. Porque mesmo assim, que escaminhar uma coisa pode, eu não sei o que é que mudou. Também, a minha marma já tem 13 anos, né? Mas já faz um tempinho. Hoje os médicos indicam que você faça o mesmo no primeiro trimestre. Eu, assim, ainda tem aquela polêmica que eu até tenho uma atualizada sobre isso em relação a... E essas atividades que a gente vê, tipo o CrossFit, né? Porque a gente vê as pessoas fazendo, né? Eu não faço nem sempre na grava, na grava, não vou mesmo. Então, assim, isso está na discussão. Mas a caminhada, a atividade saudável, a aula, uma coisa realmente mais tranquila. Tem exercícios que são até orientados para a mulher para fortalecer o assoal e o péssimo. Sim. Então, para o trabalho de parto. Então, isso é muito bacana. Agora, uma coisa interessante, porque a gente trabalha muito com mitos e verdade, né? Tem muita coisa aqui ali. Tem coisa que a ciência ainda não deixou. Mas, com questão de prudência, dentro do primeiro trimestre, a gente fala assim, não, espera um pouquinho mais. Até porque, se acontecer algum problema com essa área, ela pode associar aquela situação que ela vive nesse outro. Então, eu acho que é bem interessante. Quando a gente trabalha com o universo feminino, que eu trabalho também, a gente tem que esclarecer muito todos os níveis. Todos os níveis. Porque você trabalha com usuários do SUS, que às vezes não tem uma formação, não tem um certo conhecimento, e você tem que trabalhar com a mente, dentro do universo dela, para que ela compreenda o que ela pode, o que ela não pode, o que é bacana para ela, o que não é. E aí, você também trabalha com outro universo, que é de plano de saúde, com aquele que ela é completamente aliquizada, totalmente diferente. Mas, também, tem os níveis, tem as verdades, o que pode e o que não pode. O que é bom de se fazer, que não é o momento de fazer ainda. Pelo menos, é curto pedido, né? Eu, quando eu fui gravida com o meu filho, eu já fazia atividade física e eu continuei. No primeiro filme, mas, de qualquer momento, eu tive nenhum sangramento, um deles, mas, assim, como eu já era habituada, e, claro, diminui o impacto, não pegava muito peso, fazia só uma caminhada, mas, a médica, a gente, se você quiser, eu sigo gravida, primeiro filme, mexe, porque a mulherada continuei, mas foi tudo bem. É, porque tem muito, como ela falou, é um mito, verdade, fake, não. Porque tem gente que, ai, estou grávida, já tive algum tipo de situação, já não posso mais dirigir, já não posso mais desistir, já não posso mais aquilo. Aí, vem aquela pessoa que não sabe nem o que é, às vezes, já joga aquela frase, né? Gravida é minha doença! Aí, você não sabe, realmente, se para aquela pessoa está associada a uma doença, ou se não está associada a algum tipo de patologia, né? Porque, às vezes, a pessoa pode conseguir levar uma doença gravidez totalmente saudável, às vezes, ela tem um descolamento prematuro de placenta, que é algo que ela tem que ficar, realmente, em repouso, deitada, até um certo período, até que, assim, realmente se estabilize, e, depois, ela pode seguir a vida dela. Então, assim, tem gente, mais, né, que consegue levar, mesmo com a doença gravidez saudável, é mais sensível, podemos dizer assim, e, aí, ela não quer fazer tanta coisa, mas, com a gravidez normal, a pessoa vai poder fazer de ficar difícil, dirigir, vai trabalhar, até o último momento, tem gente que vai ter o bebê já perto do trabalho, né, saindo e... Eu trabalhei até 39 segundos, na época, eu estava fazendo minha mestrada, fazia, trabalhava com campanhas, mulheres, a gente se malgêncio, que estava só de carro, desce carro, tudo assim, todo mundo fazia, fiquei 15 dias, sentindo contração, trabalhando, e, para falar, ela está vindo, que é isso, né? Vai sair daqui direto para uma técnica, né? Uma dor, infelicção, soltivo, natural, como eu queria, né, foi ser exato, mas, assim, e, normal, lógico que a gente tem que ter determinadas cuidados, e, e, gravidez não é doença, mas, às vezes, as pessoas têm determinadas conformidades, e, tem que ter barato, né? Também, né, a mulher, nesse período, tem muitas queixas, né, vocês sabem, como são essas queixas? Tem cabelo... Dome, tem náusea, sonolência, tontura, né, a mulher, assim, com muito sono, muita fraqueza, contando justamente, desses hormônios no início. Enjôo nas pessoas... Pode, pode, dizer, ter... Ah, um enjôo, né? E, muitas mulheres, vai deixar peso no início, eu pude peso no início da minha justiça, porque fiquei muito nauseada, não me tem, mas, eu estava muito enjoada, não sei o cheiro, muito, né, aguçado. Então, assim, perdi peso, pode, não tem problema, é que perder no primeiro trimestre, né? O que é uma recomendada, é você fazer dieta, né, na gravidez. Você, que, a gente, tem sobrepeso, obesidade, ou não, quando ele ficar grávida, eu vou fazer dieta, não pode. Certo? Não pode engravidar, né, controlar o peso, uma alimentação saudável, os nutrientes adequados, por isso que é ideal para procurar um nutricionista. Agora, é interessante, aí, como você falar dessa questão da alimentação, né, eu tive, no meio desses exames iniciais, aqui, eu não sei se é esse negócio ligado, que você colhe o sangue de jejum, depois toma o agarato, aí, uma vez, é post-pandial. post-pandial, aí, depois de uma hora, não sei o quê, tudo, umas quatro meses. Aí, já dei uma indicação do que eu seria, era uma diabética gestacional. E aí, eu entrei na dieta, não só uma dieta, assim, foi uma... É, 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 que foi tirar, botar pão integral, tirar açúcar, botar aquele adoçante, uma doce externa, né, de leite desnatada, então, eu perdi três quilos, logo no início. E quando eu terminei a gravidez, eu estava com o mesmo peso do início. E aí, a Bébica começou a acabar falando, não, você tem que engordar, para não ter cinco quilos, mas, se eu não engordei, e, nos nove meses, como é que eu não vou engordar? A dependência do seu IMC, que ela vai calcular quantos você teria, que você ganhar, mais ou menos, sete, a doze, a onze, entendeu? E se tiver um baixíssimo peso, ela vai ficar preocupada. Não, mas a Bébica nasceu com três quilos, três e trinta. Eu perdi três, ganhei três, ela nasceu com três quilos. Mas a questão, dessa questão do que ter, ter que fazer dieta na gravidez, não está nem relacionada ao bebê, você se magra ou não ganhar por você. É, é que, na razão, você não fez uma dieta. Você, você, substituiuou. Você fez o correto, você se resolveu, está se alimentando. Só que a gente chama de dieta, mas não é uma pessoa que está, boa, agora, por por, não por por, por reduzir, por reduzir, por quê? O, 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 o salmifósito, que são as células que moram no nosso corpo, elas armazenam toxinas, certo? Então, quando você está de dieta e você perde peso, essas toxinas que estavam nas células, por por 11, lá no salmifósito, elas são lançadas na condição linha. Então, a gente que não tem filho ou não está grávida, ok, a gente pega mais água, não faz alguma forma, faz o que quiser, você vai colocar essas toxinas para fora. Só que, você é grávida, essas toxinas em acesso no sangue vai para quem? Para o bebê. Para o bebê. Por isso que o médico não recomenda de forma alguma você fazer dieta, perder peso, assim, intencionar, vou comer menos, para quem perder peso, vou só comer salada, vou comer só isso, para não acontecer isso, porque pode que essa toxina perde toda para o bebê. É mais por conta disso, por isso que ela não tem parola de gesto, mas assim, minha fez uma dieta mais com medo. substituir os alimentos, a pizza pelo pão integral, né? Então, é café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar e lanche, serviço por dia. É mesmo que você já fez no começo. Pronto, gente, é basicamente isso, é tirar essas dúvidas, a questão do café, né? Pode tomar café, contanto que seja duas xícaras da pequena, né? Aquelas xícaras da grande. Tomar duas xícaras de café não tem problema, né? Ela é tipo, pode, pelo menos é o que a gente fica na literatura, vira 10 xícaras da água. Pronto, Pode tomar, não pode ser em excesso, a cafeína, excesso, tomar essas bebidas que tem café ainda, também não pode, porque pode estimular a curtação uterina, E aí, principalmente no início da gestação que ainda está se plantando, pode ter esse risco, né? E aí, no meio, né, da gestação, no segundo trimestre ou terceiro, ele é mais para que a gente monitore esses exames que foram solicitados no começo. O que a gente não consegue ver no primeiro, mas consegue ver no segundo? E entra aquela ultração, outro tipo de ultração mais especializada, que seria a nocológica, para a gente ver a alteração de promoções no feto, né? Então, do segundo trimestre, do segundo trimestre, terceiro trimestre, a gente pode monitorar o que foi feito já no primeiro e no segundo. Então, fez a diagnóstica, então vai ver quanto de líquido tem, quanto o peso do bebê, se ele está crescendo, em que posição fetal que ele está, se tem dois, se só tem um. Então, tudo isso a gente consegue monitorar e acompanhar. Então, é mais acompanhamento e renovação de exames e quando se tem algum tipo de doença, aí sim, talvez precise de menos tempo entre uma consulta e outra, mais consultas, né? eu sou uma pessoa, por exemplo, que meu pai me deu um livro daquele, AZ, que era AZ, é... tipo de saúde de plantas medicinais, sabe, Pronto, ele disse, pega, você tem tudo isso aqui. Aí eu peguei, de fato, e realmente, a minha gravidez, eu tive artéria única, então, o bebê não recebia oxigenação suficiente, eu tive uma resistência uterina que me dava pressão alta, eu tive a trância, fui para a UTI, então, assim, tive diabetes, entendeu? E tinha endometriose profunda, não sei nem como esse menino se instalou aqui dentro dessa barriga, então, assim, eu sei que ele se instalou, nasceu e está aí hoje com quatro anos, então, assim, tudo isso numa pessoa só e, teoricamente, antes, eu era saudável, só deu na gestação, tudo é que agora não deu nada, não deu pressão alta, não fiquei depois tomando, não tinha antes e tudo isso eu descobri através de ultrassom. O que diferencia o SUS, hoje, é o acesso a um tipo de ultrassom. O SUS, ele não consegue te dar tanto acesso a tipo de ultrassom que hoje você consegue no particular. A média de 2 a 3, né, assim, legalmente falando que a mulher tem direito, a média de 2 a 3. E aí, dentro da estrutura de saúde, você até consegue mais. Dependendo de como o sistema esteja organizado. E há uma diferença de cidade na cidade, eu vejo de outras cidades, eu vejo que Recife é uma diferença muito grande em termos de protagonismo. Como eu digo, eu trabalhava lá em Manaus, né, eu trabalhava com a saúde indígena, recebendo todos os indígenasinhas do Amazonas para a alta complexidade. Então, a ultrassom era rápida, mas, por exemplo, uma ressonância com sedação era um ano e meio para ser liberada pelo SUS. Então, dada a sua ultrassom liberada, você até teve o menino. Entendeu? Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer com uma imagem boa, com eco fetal depois, porque eu não tive que fazer só um, já vi esse lado aí. Não, eu tive aqui, não estou gay, já tinha vindo para cá. Se eu tivesse lá, acho que eu não tinha nem engravidado, né? Estava quietinha, ela não resolveia fazer as minhas coisas. Aí, eu tive a oportunidade de fazer exames que me direcionaram para esses diagnósticos e aí foi muito bom porque eu fiquei monitorando a pressão, tive, pré-maturo, tive que ir antes porque a pressão aumentou, mas aí a criança, eu já tinha uma segurança porque ao invés da pessoa ir, a ultrassom não é aquele momento que a gente vê no filme, aí vou lá, além e tal, fazer a ultrassom. É tenso! Eu não sei, não é, é tenso, tipo, é um negócio que a gente vê sobre ele. A vida da cadeira, as pernas das pessoas, a gente vê que a gente vê que, meu Deus do céu, na novela, é essa lá lá, a emoção, né? Tô, a gente vê lá, tututututututu, coraçãozinho. Eu cheguei a tensa. Começa logo a saber condição, né? É, começa logo a saber condição, o susto, né? Não, a primeira operação, você já começa a querer saber se ele está dentro ou não, se ele está no fundo, do útero, aí depois começa, aí tem aquela ali do sexo que você meio que se alivia, não, hoje é só para ver o sexo, vou lá e tal, não sei quem ia ver, é errado, tá, mas eu já revelação aqui. Aí, tirando essa, quando você já sabe que tem alguma coisa, eu tive que fazer, tipo, umas três, para ver se ele estava bem, já não era mais, se o coraçãozinho estava recebendo, porque no caso, não recebendo a obstinação, comprometia tanto a parte cardíaca, quanto a parte renal, né? assim, deu tudo certo, graças a Deus, mas assim, a obstinação é um momento muito tenso. E o que que isso traz? Traz a fala do doutor que ele ia vir, porque a gravidez, ela é cercada, rodeada, de ansiedade, né? Ansiedade de, ai, tô feia, ai, tô gorda, ou então, ai, tô linda demais, tô precisando de ninguém, não quero, porque tem também pessoas que enjogam a outra e não querem ver o marido, eu já estudei, eu não tive nada disso, não tive desejo, não sei o que é isso, desejo de comer, não sei, fiquei normal, ai, então assim, mas tem muita gente que tem várias ansiedades em relação a, será que, como a gente falou, o SUS, eu não vou ter dinheiro pra comprar um berço, uma fralda, um, entendeu? Então, são várias situações que trazem, o que realmente fica meio estranha, né? E isso não se acaba logo, porque entra o que, ela tava falando, o que era o que a gente tinha que trazer no período do co-empério, que o co-empério é o que? É aquele período em que, depois que saiu a criança, você voltar a ter o seu hormônio regularizado como o normal. Voltei, foi quando eu digo assim, meu marido se assustou quando eu voltei a ser eu, porque eu tava na grandeza assim, fazendo minhas coisas, mas eu não tava, porque eu fui, é assim, eu fui tentante, sem querer não, a gente sabe, hein? Foi que era isso, mas não programado. Aí, depois eu soube, eu fiquei, eu só fiquei assim, eu só fiquei assim. Eu acho que tem uma, meio que uma depressão durante, não pode, porque quando teve o pós, não teve tempo não, de que limpa a menina, não vai dar banho, não vai dar banho, não vai dar banho, Então, foi uma durante, aí eu ficava, aí depois que veio esse co-empério, o que passou, que eu voltei a ser eu, que eu tava mais, ele deu uma estranhada. Então, assim, é, é muita, é muita parte hormonal, e quando passa esse hormônio voltado a estar vinculado à gestação, e aí a gente volta a ser a gente, ou então seja, ser outra mulher, mas que não é aquela grávida, é, aí sim, passou o co-empério. Esse co-empério, ele pode ser, que é o, o que que é o co-empério? É a casa da quarentena, é a quarentena, ah, tem jovem que tem que ficar de resguardo, que quase ninguém respeita, né, eu sei, aqui olhando pra cara de cada um, o co-empério, então assim, aquele período que a gente deveria ficar lá quietinha, de quarenta dias, e tem co-empério que dura mais tempo, e eu acho que, aí ela tá aqui, que tá mais atualizada, até inclusive do que eu, eu acho que o co-empério nem acaba, até a mulher nem termina, ele engravina de novo, e já vira uma, outra gestação, então assim, esse co-empério deveria estar vindo com a nossa menstruação, com a nossa vida ativa sexual novamente, e aí a gente conseguir já, dar segmento e, o bebê ser, uma parte, e não ser a gente, né, que é como a gente se sente, quando ele é, até ele se sente, que eu acho que ele é a gente ainda, que ele dá para as partes da gente, durante um pedaço de tempo, então, é gente, eu não sei se tome um problema, e essa saúde mental, ela também, é, é muito impactada, pela romantização, a maternidade, tão, tão, porque, é muito bonito, é, eu adoro ser mãe, mas na prática, é um período que precisa muito arredear o curso, é, tinha a ver, no meu caso, meu primeiro treino foi prematuro, lá são 30 semanas, caramba, eu não tive uns nesse ano, ele ficou 34 dias internado, e tal, e, quando eu, ele teve alta, né, porque eu tive, eu não tive resguardo, porque eu tive alta, e ele ficou, então, todos os dias, eu ia para a maternidade, para tirar leite, que ele passou 3 semanas, para poder começar a arrumar, para não perder peso, mas sempre tomou do meu, eu tirava, e eu não tive tempo, de ver alguém, para me ajudar, então, quando ele teve alta, eu cheguei em casa, eu não tinha rendimento, então, eu tinha, eu ia ser, era 3 horas da tarde, eu estava de pijama, toda assanhada, não tinha, não sabia se almoçava, se almoçava, se tomava banho, se dormia, é, uma vez, uma vez, uma tia ligou para mim, e eu falei, como é que está, eu estou com o traseiro, corre, deixar o menino ir embora, uma colega minha, uma colega minha, que ela trabalha, ela falou, com a mãe que não tem, apoio, é crueldar, é crueldar, porque assim, realmente, minha gente, é muita entrega, sem perder apoio, ou seja, é a questão da amamentação, é a questão hormonal, sem querer, eu tinha dias que eu chorava, sem saber porquê, eu olhava para o meu filho, e eu pensei, meu filho está bem, por que eu estou chorando, chorava, assim, mas é porque, é uma queda hormonal, 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 não tem alguém que pegue a criança, não tem alguém que pegue a criança, para você dormir um pouco, ai, eu me entregava, eu sempre queria me entregar, enquanto não tem, e quando não tem, para mim entregar, ai, você tem que ficar com isso, eu vou deixar de sair, eu vou na missa, ai eu fudia, é só fazendo isso mesmo, porque é isso, não é só ficar, vou estratégico, é, é muito importante, assim, a questão da maternagem, a maternidade, não é só de quem pariu, mas de todo mundo, que exerce esse papel, seja uma tia, uma avó, uma amiga, alguém que chegue junto, para dar esse, isso, tem muita romantização, realmente, desse momento, que não é, que não significa assim, tipo, as pessoas se assustam muito, quando a gente, às vezes, dá um, inclusive, quem não quer ser mãe, se você perguntar hoje, uma pessoa, e você fala assim, ela fala, não, não tenho vontade de ser mãe, aquela pessoa vista, estranha, não é? Então, tipo assim, eu, eu falo, eu sempre falei, que eu não tinha vontade de ter filho, nunca tive vontade de ter filho, quando eu falo essa frase, tendo um filho, já se imagina, que eu não gosto do meu filho, automaticamente, então assim, por quê? Porque está ligado a, a partir de uma que ele estava, aqui na minha barriga, eu já tinha que estar, então assim, realmente, essa romantização, eu acho que é o que traz, mais um peso, para, para, para a maternidade, de infância. Exige muito, que você estiver, depois de parida, recebendo as visitas, de entrada, você já tem, de hoje, é morro, porque as visitas, às vezes, começam dentro da maternidade, é, é, minha chapinha, agora é um fecho na maternidade, né, que, aquela, aquela multidinha da, do filme, ele trabalha conosco, né, e a gente já estava perguntando a ela, olha, você quer visita na maternidade, não quer, porque também tem a vontade de ser rápida, né, é aquela, a gente, chega, falou, conheceu, tchau, ou você prefere, daqui a um mês, na sua casa, tal, aí, a vontade da pessoa falar mesmo, é assim, olha, eu gostaria das visitas, só quando a gente tivesse, pelo menos, as primeiras vacinas, entendeu? Então, assim, é porque a pessoa não, e por que a gente também tem medo de falar isso? Porque a criança, você está imunizada, para ela se sentir, é forte, para receber as visitas, e as pessoas começam a chegar, com uma semana, sete dias, e a criança, às vezes, nem a BCG, ainda não conseguiu tomar, entendeu? E isso, que é pegar, cheirar, beijar, beijar no pé, no covinho, então, assim, se a gente realmente hoje, puder ter essa consciência de, tem uma grávida, olha, eu estou visitado, depois que ele toma a vacina de dois meses, entendeu? eu e a gente só visitar, realmente, quando o bebê estiver imunizado, ainda mais com a pandemia, Que eu acho que a pandemia, fez com que a gente tivesse, os olhos mais atentes, para essa questão, dos cuidados, mesmo, vacinação, de higiene, de aproximação desse espaço, né? Que a criança fica com a unidade, então, fica tão baixa ainda, né? Não é parada, ainda é pra gente. Mas eu confesso que eu vivia a falta de visita, porque eu me sentia muito só, aí eu ficava, ninguém me visita, porque eu moro no carro, eu indo muito longe, porque eu estava tão só, tão só, tão só, principalmente pro meu filho, né, senhora? Eu ficava assim sozinha, eu ia todo, só, eu me sentia. É que o marido volta, né? Eu trabalhava, eu queria ter visita, no meu caso, né? Porque eu na verdade, pessoal, eu não tenho experiência, né? E você fica bem, tem preferido, porque a gente vai, não, então, minha gente, cada gestação é única, ela pode ser, a gestação mais tradicional, ela pode ser a gestação, da fertilização, ela pode vir também, através da adoção, que não deixa de ser, né? Uma forma de você gestar, quando você vai estar, elaborando a chegada daquela criança, né? E preparando a sua família, seus amigos, para a varinha de ser meio daquela criança. E aí, em cada uma dessas situações, a gente vai precisar também pensar em estratégias em relação ao trabalho dessa servidora, desse servidor. Porque a gente sabe, tem as nossas obrigações em relação ao trabalho, mas que tudo isso muda, a nossa rotina mudou, foi afetada, né? Tem pessoas, né? que como o Gerlano falou, né? E também relatou aqui, cada gravidez foi de uma forma, vai ter uma gestação muito tranquila. Então, ela não vai precisar de ajuste, De adaptação, em relação à questão própria do trabalho. Mas, em alguns casos, né? a servidora também pode estar chegando para a gente lá no CIAS, para a gente também estar analisando as necessidades em relação a, talvez, o trabalho remoto, né? Há uma adaptação em relação à carga horária, às vezes, em relação à própria questão da segurança do trabalho, né? Já que está aqui também representando a SESTE, né? Porque a gente sabe, como nós somos uma instituição de educação, nós temos muitos laboratórios, então, a gente tem pessoas que trabalham nessa área de técnica, de química, com manipulação, né? de ligar equipamentos, e aí precisa também ter que ser feito ajustes em relação a essa situação do trabalho, tá? Então, o programa já está, ele hoje é o pontapé inicial, né? A gente espera estar falando sempre dessa temática com os servidores e servidores, e foi um prazer ter vocês aqui, né? Espero que a gente possa conversar mais sobre essa questão, né? Da chegada das crianças na vida dos nossos servidores e servidores. Muito obrigada! o pessoal da Seguridade, as nossas atrizes do vídeo, né? A gente liga, autógrafos lá, autógrafos lá, autógrafos lá, na verdade, né? É, nós ali, muito obrigada, Mônica, o pessoal da Berthier, da Qualicorp, da Inter, que fizeram essa parceria com a gente, e em breve a gente divulga também pra vocês a fala, né, do doutor Antônio em relação para essa parte mais da saúde ambiental. Muito obrigada! Só um ponto, é, vocês falaram, eu fiquei lembrando, não sei se todo mundo sabe, mas eu fui perto de surpresa, inclusive, pro retor de pesquisa, é, Mário, tava conversando comigo e falou, é, do edital, do bolso de pesquisa. E eu lá lendo, mas eu escrevi isso aqui pra mim. Aí eu fui entender, as mulheres que adotaram, ou ficaram grávidas, não necessariamente que tiveram filha, mas que ficaram grávidas, conturam como se, como uma experiência de trabalho para o edital do bolso de pesquisa. Ou seja, ela, 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 ela não seria penalizada pelo período, né, que a gente teve ou, é, na gestação, né, ou, na adoção, né, o período da licença na verdade é contabilizado como período para a população do edital. Eu achei isso, assim, fantástico, fantástico. É a materialização da equidade, assim. Uma relação afirmativa, e a gente tá caminhando pra isso em vários sentidos. Eu achei bacana você falar isso aqui, porque, quando eu fiz seleção na época do mestrado, meu primeiro filho, que era, assim, 15 anos, né, eu tava com 5 meses de gestação. E no período, no processo, eu tinha passado, várias etapas, eu ia pra a etapa final da entrevista, aí uma colega chegou pra mim, pela minha, né, eu achei minha ali, a barriguinha só um pouquinho, né, disse assim, não disse que você está agrada, não, na tua entrevista de mestrado, né, pelo mestrado autistado, né, na federal autistado. e eu disse, por quê? Ela disse, porque se você está agrada, ele não deixava assim, então, ela disse, por que isso é discriminação? Porque isso me entende-se que você vai ter o bebê, aí você não vai ser mais prótimo, você sai do foco. Eu disse, pois se perguntar, eu falo, mas na minha entrevista, não me perguntaram. Tanto é que, eu entrei no mestrado, depois, 3 meses e meio, depois eu já parlai com 8 meses e meio, perto de 9 meses, porque eu tinha que sentir contração e todas as minhas professores, né, que eram da área de saúde, olhavam pra mim, eu assistindo a aula bem-vindo, assim, sinto cada contração, aí a barriga fazia assim. Aí elas olhavam, faziam, menina, essa criatura está tendo contração dentro da sala, então, eu falo assim, vou lhe levar pra casa, eles falaram aqui em casa, vou terminar a minha aula. Então, assim, foi um processo bem, assim, bem resiliente, porque a mulher é extremamente resiliente. E nessa parte da gestação, a gente, às vezes, tem que ser ainda mais resiliente, entendeu? Eu já vi por causa dos processos seletivos, que, realmente, ele acaba dificultando, né, e interrompendo, às vezes, o processo, o sonho. graças a Deus, entrei no mestrado, me ame, nasceu no mestrado, aí o professor, vai ser um pesquisador, porque a gente, vai ser um mestrado. E, realmente, eu menino é extremamente inteligente, né, mas, aí, eu, 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 mas, a mulher, às vezes, ela é extremamente penalizada, nesse processo, aí, de, 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 opções, oportunidades. Se ela, a gente já avançou um pouco mais, né, em relação a questão da equidade, né, mas, o que a gente observa, é que a mulher, só tem quantos, cinco dias, serve de discriminação, né, nos espaços de trabalho, né, e a gente tem outras coisas também, para conquistar, a gente precisa também, é, garantir que ela tenha esse espaço, para o aleitamento, né, se a gente observar, né, a nossa instituição, a gente ainda não tem o espaço, para a mulher, que possa fazer, o momento dela retirada, fazer a retirada do leite, né, então, a gente precisa, ainda tem algumas, algumas coisas, para a gente avançar, né, como instituto também, federal de Pernambuco. Mas, eu acho assim, que, eu estou chegando agora, no senhor daqui, André, e eu achei bem interessante, né, quando, o tema soltou os meus olhos, quando eu vi, mas, eu acho muito interessante, bacana, bem, vocês estão em parabéns, né, pela iniciativa, porque, assim, eu acho que, essa discussão, ela já abre, como um grande vecto de oportunidade, né, porque, você é funcionário, você vai ser mãe, e mãe, como vocês, nem disseram também, o senhor por nós, né, é uma sobrecarga, né, que é um lado limpo, parado, mas, é um lado difícil, árduo, resiliente mesmo, que, se você não tiver, um equilíbrio emocional, se você tiver, uma rede de apoio, se você tiver, uma rede de apoio, se você tiver, a sua aldeia, então, assim, isso é muito importante, porque, você vai ter um funcionário, aquela manhã, ela tem o desejo de ser mãe, mesmo que ela não tenha planejado, né, a gravidez aconteceu, e aí, se eu não posso trabalhar no setor que eu estou, será que eu não sou produtivo em outro setor, será que eu não tenho oportunidade de contribuir em outro local, pelo menos temporariamente, porque eu não posso, naquele momento, estar naquele local, então, assim, eu acho que isso é muito importante, até porque, se a gente trabalha com uma educação transformadora, se a gente está, né, no discurso aí, de oportunidades, a gente também tem que humanizar esse funcionário, que vai ser mãe, que vai ter filho, que vai ter suas necessidades, que não vai deixar de ser produtivo, né, não é porque eu estou grávida, que vai deixar de ser produtivo, talvez, talvez, não pode ser mais uma expressão, né, eu acredito que, a fala do doutor Antônio ia ser muito nesse sentido, né, que a gente tem muitas expectativas em relação à gestação, à maternidade, à maternagem, à paternidade, porque ele também ia falar um pouquinho sobre a questão da paternidade, e esses elementos, né, também a gente tem muitos expressores do ambiente, então, o trabalho, ele não pode ser um expressor, ele vai somar para ser um adoecedor nesse processo, né, ele tem que ser, nesse momento, parceiro, né, a gente precisa ver, como garantir, né, a qualidade de vida desse servidor, e dessa servidora, né, para que ele possa exercer, não só, né, a vida dele como trabalhador, mas também exercer a vida dele para além da instituição, né, a família dele, e como estamos no mês da família, né, então, a gente pensou, né, em começar, o já estar nesse período, né, que é o mês da família, o mês de maio, né, já estamos no finalzinho do mês de maio, mas ainda é... até a noite, então, já está parado, né, o pessoal já está agradecendo, tinha dito de pabonha, e a nossa missão era essa, né, empuxar essa discussão de uma forma ampla, para que a gente possa contemplar a popularidade, né, dos nossos deputados e a diversidade. Muito obrigada a todos. Vem se embora falar. Boa tarde, pessoal. É só agradecer mesmo a presença de vocês, o interesse pela temática, né, o cuidado de Alain, né, com esse movimento, e transformar todas as necessidades dos servidores, que, no momento que ela viu, né, as demandas sociais, ela levantou tanto o programa gestar, como o acolher, né, e aí, perfeito, a sua fala, desculpa, no Cidia. No Cidia, quando você traz que o servidor, por trás do servidor, tem o ser humano. Então, eu acho que essa é uma grande iniciativa, né, que vem demonstrar que a gente está cuidando, quer cuidar do GPE, os CIDIAs, quer cuidar do servidor, o que tem por trás do servidor, que é o ser humano, né, porque é um conjunto, que existe dentro daquele servidor, enquanto ser humano, enquanto profissional, que pode contribuir com a instituição, mas que o plano também precisa ser cuidado. Agradecer aos nossos parceiros da PTE, a Gerlani, e ao pessoal que fez o vídeo do The Golf, que nos ajudou bastante, Mateus, Gênin, Ada, é... Oh, meu Deus. De Orgna. Muito obrigada, gente, e que seja um sucesso, né, um programa, que ele cresça cada vez mais, que tenha uns cada vez mais interessados. A gente tem várias pessoas interessadas nos campings, né, por isso que está sendo gravado, e vai ser... alguns movimentos vão ser feitos online, né, para poder a gente conseguir alcançar outros servidores, né, e é isso. Muito obrigada. Eu queria terminar parabenizando todas as mães, e para representá-las, eu queria chamar duas grandes mães aqui, que são Juliene e Gerlani, que hoje estão fazendo aniversário. Aplausos 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 Vê-los de alegria, todos os amores de felicidade É fiqui, é fiqui, é fiqui, é fiqui É fiqui, é fiqui, é fiqui, é fiqui A, fi, e oi, é fiqui É fiqui, é fiqui, é fiqui